Beleza, então, olha só. No nosso último encontro, eu terminei a aula falando de inclinação de uma reta. Agora, nós vemos que se você tem uma reta, essa reta passa por dois pontos. Aqui você tem um ponto A, vamos imaginar que a coordenada dele é x0, y0. Aqui você tem um ponto B, de coordenada x1, y1. Aqui, nós vimos que a inclinação dessa reta, você pode calcular assim, né? É a variação que o y sofre, dividido pela variação que o x sofre, que é y1 menos y0, dividido por x1 menos x0. Até comentamos que a ordem aqui não importa. Se você vai considerar esse o primeiro ponto e esse o segundo, ou ao contrário, esse o primeiro e esse o segundo, isso aqui não importa. E aí, a partir daí, o que eu gostaria de falar agora é sobre uma reta, né? Uma... a equação de uma reta. Então, vamos pensar o que é que tem a acontecer com um ponto. Vamos imaginar que eu tenha aqui essa situação, né? Aí eu calculei a tangente desse ângulo aqui. A tangente desse ângulo aqui é que é a inclinação. É esse tamanho aqui, dividido por esse tamanho. Agora, vamos imaginar que eu tenha aqui um ponto x, y qualquer e quero saber quais as condições sobre x e y de tal forma que esse ponto esteja sobre essa reta. Ou seja, eu quero que esse x, y, na verdade, seja um ponto daqui. Seja um ponto dali. Então, o que vai acontecer é que quando você for calcular aqui, imagine você, você vai calcular a inclinação da reta que passa pelo ponto x, y. É de se esperar que dê a mesma inclinação da reta que passa pelo ponto a, b. Agora, se você for achar essa inclinação da reta que passa pelo ponto a e por esse ponto aqui, x, y, você vai encontrar, sim, variação do y, que seria y menos y zero, y menos y zero, dividido pela variação do x, que seria x menos x zero, seria assim x menos x zero. Então, quando eu pego y menos y zero, eu estou olhando aqui para a variação do y, depois divido pela variação do x, que é o x menos x zero. O mesmo que nós tínhamos feito na nossa última aula para esse retângulozinho aqui. Esse retângulo não, esse triângulo retângulo, quando encontramos a inclinação da reta. Agora, o que tem que acontecer é que esse número que você vai encontrar aqui, se esse par ordenado x, y pertencer a essa reta, isso aqui terá que dar esse m que está aqui em cima. Terá que dar exatamente esse m. Daqui, eu passando esse x menos x zero para cá, eu encontro a equação da reta, né? Uma das formas de você escrever essa equação da reta, que é y menos y zero igual a m, que multiplica x menos x zero. Então, aqui eu tenho, então, qual a condição que deve ser feita, deve ser satisfeita por um par ordenado x, y, para que esse par ordenado x, y, pertença a essa reta. Eu posso escrever essa equação também de uma outra forma, uma forma bastante comum, que é você escrever assim, y igual a m vezes x mais n. Essa aqui é uma outra equação, uma outra forma de você escrever uma equação da reta. E você pode sair dessa equação aqui e chegar nessa sem maiores dificuldades. Você só tem que fazer alguns cálculos. Por exemplo, aqui você aplicando a propriedade distributiva aqui, quando você multiplicar, você chegará no seguinte, você ficará assim, com y menos y zero igual a m que multiplica x, menos m que multiplica x zero, né? m que multiplica x zero. Agora, se você passar esse y zero para lá, você tem o que você queria, o que nós queríamos, né? Que seria assim, ó, m vezes x mais y zero, era menos y zero, menos m que multiplica x zero. Isso aqui é o que a gente chama de n, né? Esse número aqui, você pode observar que ele é fixo. O y zero é fixo, o x zero é fixo, e o m, ele é encontrado a partir de coisas fixas. Então, ele também é fixo. Isso aqui é o que nós chamamos de n. E você tem aqui, então, a chamada equação, a outra forma de você escrever a equação da reta, que é você escrever assim, né? y igual a m vezes x mais n. Essa outra forma. Então, estávamos falando sobre essa equação da reta aqui, né? Eu, particularmente, gosto dessa forma da equação da reta, e eu gostaria que vocês entendessem qual é o significado de cada um desses parâmetros aqui. Esse m aqui, nós já vimos que é a inclinação da reta. Agora, esse n, você pode observar que é o valor que o y assume quando você fizer x igual a zero. Então, você pode observar aqui o seguinte, que se você fizer o x igual a zero, então, você vai passar a ficar com y igual a n. Se você olhar aqui para o gráfico, para uma representação gráfica aqui, vamos imaginar inicialmente que esse n seja um número positivo. se esse x for zero, o y igual a n, então, eu estarei com um ponto aqui. Esse aqui seria um ponto zero n. Se o n for negativo, ele estará cá para baixo. Mas, de qualquer maneira, você observa que esse numerozinho n aqui, ele vai informar para você onde que o gráfico cruza com o eixo y. Ele vai informar isso para você. E essa inclinação aqui, ela vai dizer a você se a reta terá esse aspecto ou se terá esse aspecto. Esse aspecto onde, quando você está andando da esquerda para a direita, ele vai crescendo, vai acontecer quando esse m for positivo. E acontecerá esse outro, quando você anda da esquerda para a direita e ele vai decrescendo, vai acontecer quando o m for negativo. Esse outro aqui acontecerá quando o m for positivo. Isso é um negócio que tem que ficar, assim, bastante claro na cabeça de vocês. Esses aspectos, né? O que essas duas constantes aí significam. Quando eu dou a você a equação de uma reta, por exemplo, e peço para você o gráfico, é muito simples. O que você precisa para definir uma reta? Dois pontos. E quando você olha para cá, isso aqui já te diz onde está um dos pontos. Então, por exemplo, vamos supor que eu falasse para você assim, exemplos. Vamos supor que eu falasse para você assim, eu quero que você faça o esboço, faça o esboço. Vamos colocar aqui, por exemplo, y igual a 3x mais 1. Você precisa de um esboço. Então, esse valor aqui, que é o valor do m, você tem aqui que o m igual a 3, 3 é um número positivo, então quer dizer que a reta vai crescer da esquerda para a direita. Esse outro numerozinho indica onde que o gráfico cruza com o eixo y. Então, nesse caso aqui em particular, você tem uma situação assim, que quando você fizer o x igual a 0, você vai encontrar 1, ela passa pelo ponto 1, e ela passa também crescendo. Ela passa crescendo. Então, você só precisa de um outro ponto. Então, você sabe aqui, aqui é x, aqui é y, aqui se o x for 0, você vai encontrar 1 aqui, e depois outro ponto qualquer. Se o x for 1, por exemplo, 1 vezes 3, 3 com mais 1, 4. x, x for 1, aqui dá 4. Então, você tem uma reta que passa pelo ponto 1, aqui 2, 3, 4, pronto, achou. Ok? Então, achar o gráfico da reta é muito tranquilo, muito fácil. Todo mundo tem que, eu espero que sejam capazes de encontrar isso aí. Mas, e quando você tem uma fração ali no m, será que muda muito? Vamos imaginar aqui, letra B, que você tivesse diante de uma coisa assim, 3 meios de x menos 2. Vamos imaginar que fosse assim, vamos colocar aqui o menos aqui, que até agora eu só coloquei situações onde o m era positivo, menos 3 meios de x mais 2. como seria a forma de você lidar com isso aqui, de modo que você tivesse que ter um esforço mínimo para fazer o gráfico dessa função? Eu vou explicar para vocês, isso aqui é bem tranquilo. Primeira coisa, esse número que está sozinho, desacompanhado do x, ele vai dizer a você onde o gráfico cruza com o eixo y. Aqui está dizendo que o gráfico cruza com o eixo y no 2, no menos 2, perdão. Aqui tem menos 1, menos 2, ele vai cruzar com o y bem aqui. Bom, o fato do coeficiente do x, que é a inclinação da reta, menos 3 meios, o fato dele ser negativo quer dizer que da esquerda para a direita você terá um gráfico que vai descer. Ele é decrescente. E como que você encontra o próximo ponto? Eu vou colocar x igual a 1? Não, o x igual a 1. Pode colocar? Pode, claro que pode. Mas ele não é um valor mais tranquilo, né? Você, é bom você colocar para o x o valor que é múltiplo do denominador. Se possível, coloca para o x o valor que é igual ao denominador. Então aqui, esse primeiro ponto está de graça, né? Quando você fizer o x igual a zero, o y é menos 2. E o outro valor que você vai colocar para o x é 2. Se você colocar x igual a 2 aqui, 2 cancela com 2, fica só assim, ó. Menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2, dá menos 5. Então se você colocar aqui o x igual a 2, você vai encontrar como resposta o menos 5, que está lá embaixo, que está aqui. 2, 3, 4, 5. Aqui está o menos 5 e aqui está a sua reta. aqui assim. Aqui está a sua reta que tem essa equação. Eu poderia colocar, por exemplo, até um número decimal aqui, né? No coeficiente. Você transforma esse número decimal em uma fração. Se você quiser utilizar essa ideia aqui, né? Se trabalhar com esses números quebrados não for problema, enfim, você pode ficar à vontade. Mas o que você precisa aqui é saber que para você ter o gráfico da reta, você precisa de dois pontos. E é interessante que você saiba o que cada um desses negócios aqui significa. M mais N. Esse aqui indica onde que a reta vai cruzar com o eixo Y. E esse aqui vai dizer se a reta é crescente ou se a reta é decrescente. Ou se a reta, às vezes, nem crescente nem decrescente. Se o M for zero, a reta vai ser uma reta horizontal. A reta vai ser uma reta horizontal. Ok? Então, não se esqueça que isso aqui informa se é crescente ou se é decrescente. E esse N aqui informa onde que o gráfico cruza com o eixo Y. Não se esqueça disso que a gente acabou de discutir aqui. Ok? Aqui tem algumas situações de traçar gráfico que vai na linha do que eu falei para vocês. Eu tenho Y igual a menos 2X mais 3. Bom, a primeira coisa é esse 3 aqui é de graça. É o valor, o lugar onde o gráfico vai cruzar com o eixo Y. Está aqui. Depois, menos 2. A reta é decrescente. Eu coloco qualquer outro valor para o X aqui. No caso, eu coloco o X igual a 1. Se você colocar o X igual a 1 vai ficar menos 2 mais 3 que dá 1. Pronto. Está aí a equação da reta. Aqui é essa situação que eu falei para vocês envolvendo coeficiente fracionário. Você coloca para o X o valor 2. Fica 3. Aqui está vendo? Eu coloquei para o X o valor 2. Aí fica 3 menos 1 que dá 2 também. E o outro valor é esse menos 1 aqui. Esse menos 1 é onde o gráfico cruza com o eixo Y. Do lado de cá eu tenho o X igual a 3. Olha, você faz o X igual a 3. Aqui. Aí vai ficar só com menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Está aqui. O outro ponto é esse ponto aqui mais 3 que está bem aqui em cima. Aqui tem outras situações, né? Na verdade, as situações que eu mostrei aqui em cima são essas daqui. Aqui eu tenho agora aqui reta por 2 pontos que eu falei com vocês também já sobre isso. Reta que passa por esse ponto e por esse. Pelo ponto 1, 2 e pelo ponto 3, 5. Primeiro você calcula aquele Y menos Y0 dividido por X menos X0 que é isso aqui, ó. Y menos X0 Y menos Y0 é o de cima X menos X0 é o de baixo. Isso que você está vendo o calcular aqui é o M. Então, depois disso é só isolar, né? Passa para o outro lado lá o X menos 1 e você tem a equação. Isso aqui é muito fácil. Então, se você ler isso aqui isso aqui foi escrito de um jeito pelo menos nós pensamos assim, né? O aluno conseguiria entender isso aqui com essas explicações. Tem um outro tópico aqui que é reta a partir de seu declive. Declive e inclinação é a mesma coisa. O que eu estou falando aqui é o seguinte eu vou fornecer eu vou te dar só a inclinação e um ponto por onde a reta passa. Será que é muito complicado? Olha aqui para você ver eu tenho o ponto 3 meios e menos 3 meios e te dou a inclinação. Cara, é muito fácil porque naquela fórmula Y menos Y zero igual a M que multiplica X menos X zero isso aqui é dado para você. Então, isso aqui também não vejo segredo nenhum nada que você pudesse falar assim nossa, como é difícil. E aqui tem uns exercícios para você fixar mas como isso aqui é uma revisão você faça esse exercício aqui se você por acaso sente que você precisa disso aqui. Entendeu? Não vou falar para todo mundo fazer isso aqui porque tem gente que fala assim cara, eu sei isso aí de cor não preciso de fazer isso aí. Para todos os exercícios você vai encontrar as respostas e quando exige um pouco mais de cálculo a gente mostra os cálculos também. Enfim. E aí